De volta para uma conversa de peso hoje com a Roberta Carolina da Silva. A gente estava conversando no intervalo aqui, se chamava de Beta, de Roberta, de Carolina, de Carol, de Robert. É a tua prima? A gente chama de Robert? Sim, é a Juju. E eu e ela chegamos à conclusão que eu vou chamar ela de Rô e ela vai me chamar de Rô também, tá tudo certo. Tá combinado, né? Sim. O Rô, desde que tu começou a fazer o programa, tu estava me contando que tu aprendeu bastante coisa, né? Sim. Eu quero saber como é a tua opinião sobre algumas coisas aí, porque sabe que o adulto complica muito as coisas, né? Sim. E a gente, numa versão mais light, a gente tende a simplificar e fazer o que realmente importa, né? Uhum. Aos 10 anos, o que realmente importa? Brincar, se divertir, aproveitar. Pois é, tu não acha que aos 40 anos deveria importar exatamente as mesmas coisas? Hum. Brincar, se divertir, curtir. Ah, é que vocês não são mais criança, né? Mas por que a gente tem que ser diferente depois que fica velho? Fica bobo, né? É, porque tem mais compromisso, não tem mais tempo. Mas por que a gente inventa compromisso, hein? Não é bom não ter assim tanto compromisso? É, é bom não ter. É, é bom não ter. Tu fica com dor de barriga, tu fica nervosa quando tem um compromisso mais importante, né? Sim. Só que... Por que a gente inventa essas coisas, então? Precisa? Acho que não. Eu acho que não precisa ter tanto compromisso. Só que, na verdade, tem, né? Porque, tipo, tem que fazer as compras, tem bastante tempo ocupando, né? Tudo por causa do dinheiro, né? É, tudo por causa do dinheiro. Mas a gente precisa de muito dinheiro? Acho que não. Quanto é que é bom de dinheiro pra ti, assim? O que que tu precisa realmente comprar pra ti? Pra mim? Pra viver e ser feliz. Hum... Não sei. É o quê? Tu deve comprar uma roupinha de vez em quando, um sapato porque tu tá crescendo, fica pequeno. Ah, eu adoro comprar sapato. Um picolé de vez em quando, tu gosta de sorvete? Gosto. O que que mais tu compra, assim, pra ti? Pra mim? Eu não compro, né? Pra mim, porque a mãe compra, né? Sim, mas... Ah, o que que eu compro? O que que tu pede pra ela? Ah, mãe, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo ou outro. O que que são essas coisas, assim? É pra comer, é pra usar, é pra brincar? É um passeio? A maioria das vezes eu peço de Natal ou em alguma nota comemorativa. Já pediu o presente esse ano pro Natal? Ai, eu ainda não sei o que que eu quero. Bem, eu ainda não pedi. Ah, e esse ano tu merece um presentão, né? Eu acho que tu vai ganhar um presentão esse ano. Que é uma área, né? A gente complica muito, né, Romero? Muito. Porque eu acho que o desafio pra ti é tu contar pros adultos no teu programa que a coisa não precisa ser assim tão complicado, não. O que é gostoso é estar lá no meio dos bichinhos, o que é gostoso é andar de cavalo. Tu gosta de andar de cavalo, né? Eu adoro andar de cavalo. Tu já fez aula de piso, não tá fazendo agora. Não. Tu já tá experimentando outras coisas, né? Uhum. Quando tu vai, quando é que tu volta lá pra andar de cavalo? Bah, eu não sei. A gente tava pensando em fazer uma matéria lá também. Eu acho bem legal andar de cavalo. Faz bastante tempo que eu não ando. Eu adoro andar. Eu acho muito legal. Tu falou antes já dos cavalos, dos bichinhos. Tu falou de árvore, de plantas, de... Isso aí é um cuidado com a natureza que tu tem? Sim. Por quê? Ah, porque eu acho que a gente tem que cuidar da natureza. É tão bonito essas coisas e as pessoas estragam tudo. Tu acha feio quando tem um prédio cinza lá, ou um prédio mal cuidado, assim? Acho. Por que será que as pessoas fazem isso, né? Não sei. Tu gosta de ver a tua rua bem cuidada, os jardins, as calçadas? Sim, eu gosto. Gosto bastante. Eu acho bem bonito. Porque é onde a gente mora, né? Temos que cuidar das coisas. Não podemos começar a estragar tudo. Tu entende, por exemplo, a questão de ter um prefeito numa cidade? Mais ou menos. Tu tem ideia do que essa pessoa faz, assim, na cidade? Acho que não. Ela também é uma pessoa que serve para ajudar isso, né? Mas quando a gente fala, assim, em política, né? Nome política, tu já ouviu. Sim. O que te vem à mente, assim, a primeira vez? A primeira coisa? Eu venho à eleição, aquelas coisas lá de prefeito e presidente. Eu venho também à imagem de pessoas roubando, os prefeitos, os presidentes roubando, e essas coisas assim. Triste isso, né? É. Precisa roubar? Não. O que deve acontecer com quem rouba? Ser preso? Por exemplo, né? Uhum. Por que tem tanta pouca cadeia com políticos, será, em que eles roubam? Acho que eles não descobrem ou não acreditam. E tem gente ainda votando neles, achando que eles ainda estão fazendo a coisa certa. Como é que tu ia fazer para saber se um político é bom ou ruim para te votar neles? Se o país estivesse, assim, bem em crise e ele não estivesse fazendo nada, só roubando e, tipo, a pessoa está tudo sem dinheiro, aumentando tudo, os preços das coisas, assim, eu iria saber. Porque eles que aumentam as coisas para eles ganharem mais dinheiro. Mas quando ele faz uma carinha de bonzinho e ele não é tão bonzinho assim, como é que a gente faz para perceber isso antes de escolher eles, hein? Isso é difícil. É difícil, né? É. Porque parece, enquanto olha lá, ele diz, ah, eu vou fazer ruas e estradas, um negócio, um monte de coisa eu vou fazer, e depois não faz nada. É. Sempre assim. Então, tu já conhece esses políticos bem, então? Uhum. Conheço. E quando fala em economia, o que é que tu entende por economia? Economizar, não gastar muito. Tu em casa faz isso? Acho que faço, eu não sei. Tu gasta mais do que tu pode? Hum, acho que não. Daí o que a tua mãe te diz? Quando eu gasto muito? Não, quando não tem dinheiro para gastar. Que estamos sem dinheiro, não dá para gastar. Que aquilo ali não dá, né? É, tem que economizar. Tem coisas que dá e tem coisas que não dá para fazer, né? É. E tu já aprendeu isso bem aprendida? Sim. Já aprendeu que às vezes a gente tem que abrir mão de uma coisa e escolher outra, que não dá para fazer tudo também? Sim, também aprendi. Não dá para fazer tudo o que a gente quer, né? Tem que ser no possível, né? E às vezes a gente tem que escolher outra coisa, em vez dessa coisa que a gente quer muito. É verdade. Como é que funciona para ti, para pegar um ônibus para andar de bicicleta, para andar a pé, para andar de carro? Tu vê as pessoas usando meios diferentes para ir de um lugar para outro, né? Sim. Como é que tu acha que deveria ser esse negócio? E eu acho que não tinha que ser tão caras as coisas, porque as pessoas não têm mais condições. E é caro os ônibus, é caro essas passagens, táxi, essas coisas. E não tinham que aumentar muito o preço das coisas, porque as pessoas não têm condições de comprar nessa crise, né? Então vai ser bem mais difícil para elas, porque elas têm que ficar andando de ônibus. Imagina, tem gente que mora lá longe, e ela mora aqui em Estância, mora lá longe, tem que ir de ônibus para ela, que nem minha professora. Ela morava lá em São Leopoldo, e ela aqui em Estância Velha, ela pegava dois ônibus, e ela tem um filhinho pequeno, e ela leva bastante coisa para ele, que ele precisa, daí ela ia, pegava dois ônibus até chegar lá na casa dela. Mas se fosse um ônibus bom, talvez ela gostasse, né? É, talvez ela gostasse disso aqui, não tem muito ônibus bom, né? É, né? Não tem ar-condicionado e assento confortável em todo lugar. Tu já andou de trem? Acho que uma vez. Tu gostaria que o trem fosse até a Estância Velha? Sim, eu acho. Por que você é que não vai? Não sei, acho que o prefeito não tem dinheiro, alguma coisa assim, ou não quer fazer para as pessoas. É difícil esse negócio, né? E chato, né? Sim, muito. Quando é que tu acha que vai precisar te preocupar com essas coisas realmente? Quando for adulta, talvez. Isso chega quando? É uma idade? É um momento? É quando termina a aula? Eu acho que quando fizer 18. Quando fizer 18, vai estar fazendo o quê? Não sei. Vai estudar? É, eu acho que eu vou estudar. Gostaria de fazer uma faculdade? Sim, só que eu não sei do quê. Eu acho que é veterinária. É? Vai cuidar dos bichinhos? Uhum. E TV? Tu pensa em ir além da Vale TV? Sim. Onde é que tu gostaria de estar? Se tu pudesse escolher daqui a 3, 4, 5 anos, estar na TV, onde é que tu ia gostar de estar? Mas... Tu olha os canais da Globe, da... Eu olho... Eu ia gostar de estar no Cartoon, no SBT também, na Disney Channel. Tu olha esses programas, esses canais, esses programas? Uhum. Qual tu gosta mais? Hora de Aventura. Eu queria ver o Mundo de Gumball, apenas um show. Tem também, que é um programinha, que é Outra Semana no Cartoon, que é bem legal. Também tem nos outros, que é Gravity Falls. No clube, eu olho Alvinho e os Esquilos e as aventuras de Ladybug, que eu acho bem legal. O Alvinho é um querido, né? Aham, é muito lindo. É um fofo. Tu tá me falando outra vez também de algumas atrizes mirinhos que tu gosta, né? Uhum. Já não são mais tão mirinhos assim, já estão crescendo, né? A que eu gosto é... ela tem 15 anos, e a Larissa Manoela. Eu também gosto da Maísa Silva. A Maísa tá grandona também. Uhum. Que idade que ela tem, a Maísa? Acho que ela tem 14. A Larissa Manoela tem 15. Tu já viu os vídeos dela quando ela era bem pequenininha? Já. Ela era muito fofinha. Ela era bem pequenininha, né? Novela tu gosta? Uhum. Qual a tua ali? Comprece de um resgate. Carinha de anjo. Como é que é a carinha de anjo? Ah, é uma menininha que ela, tipo, ela tem um mundo, tipo, todo de magia. Agora a novela acabou de começar. Bem legal. Aonde dá essa novela? No SBT também. O SBT tá ficando bom nesse negócio de programas infantis, de novelinhas infantis, né? Uhum. Infantis ou Infantojuvenis? Como é que é? Como é que chama? Ah, eu acho que é Infantojuvenil, né? É? Tu te posiciona já mais, enfim, Infantojuvenil? Acho que sim. E como é que tá a leitura, hein? Tu tá aprendendo a gostar de ler? Eu adoro ler. Eu tenho seis livros que eu já li todos eles, do Diário de Banana. Mas o Diário de Banana é grosso, né? Uhum. É assim. E tu já leu todo ele? Todos eles. Não cansa de ler? Não. É muito legal. É muito legal ler o Diário de Banana. Acho que é um dos melhores livros. Já começou a ler os do Harry Potter? Eu tenho um do Harry Potter, só que eu não gostei muito. Não te chamou a atenção? Uhum. Não te prendeu? Não. Mas tu gosta do mundo de falhas, de magia? Gosto, bastante. O que que tu gosta da Larissa Manoela? Ai, é bem difícil porque eu não sei o que que eu gosto nela. Eu acho ela muito legal e eu não sei o que que eu gosto dela. Eu acho que é porque ela canta, porque ela faz novela. Não sei. Tu tá cantando? Sim. A gente tá quase terminando o nosso programa. Tu vai cantar alguma música pra mim hoje? Será? Ah, eu não sei. Eu acho que eu tô um pouco rouca. É? Quem sabe a gente experimentar um pouco? É só eu e tu aqui, né? Ai, é que eu fico um pouco nervosa de errar música e errar letras. Tu cantou uma vez já pra nós no Estação Hamburgo, né? Uhum. Também. Foi muito bonito aquele programa. Sabia que um monte de gente me falou que adorou aquele programa? É. Aham. Eles quase queriam que eu saísse pra ti ficar ali. Não, mas ela é bem melhor que tu. Eu tive que concordar com ela. É bem mais bonitinha, é bem mais querida e bem melhor que eu, né? Ai, é que eu fico um pouco nervosa de cantar, porque eu tenho medo de errar. Mas se a gente não fizer, a gente não vai acertar também, né? Você não fica pensando assim, às vezes, ah, eu vou lá e vou fazer, mas e se eu errar? Mas se eu não fizer, eu não vou saber se eu vou acertar. Ah, como faz daí? Não tem o que fazer. Ah, isso aí. Então só faz, curte. Ai, tá, deixa eu pensar numa música. Qual tu gosta mais dela? Ah, é muito difícil, eu escuto tanta música que eu adoro. Tu fica dançando pela casa que nem louca, assim? Sim. Pulando, estripulia? Sim, só perguntar pra mãe. Pois é, me conta uma história bem engraçada tu com a tua mãe. Hum... Será que a senhora andou aprontando uma, não é verdade? Ah, tem uma que eu aprontei, que primeiro era aquela do pano de chão. Aham. Que eu, quando eu era pequena, eu queria imitar a mãe. E daí eu fui no banheiro e peguei esse aqui, o meu rosto com o pano de chão. E teve a outra vez, que também fui no banheiro. Olha, eu morri de rir. Quando a minha mãe contou. Que eu peguei o negócio de limpar o vaso e fiz de escova de dente. Ah. Meu Deus. Mas ainda bem que era novo. Ainda bem que era novo. Ah, não tinha sido muito usado. Não tinha sido usado ainda. Tu faz direitinho a tua higiene? Sim. Escova os dentinhos, cuida bem. Uhum. Tem que estar sempre linda, né, amor? Sim. Então tá. Tu não vai cantar pra nós, tá? Ai, tá. Deixa eu pensar numa música. Se tu quiser, né? Fico nervosa de cantar. Sabe que é muito lindo te ouvir cantar, né? Eu não acho que eu canto bem. O Fernando Marco cuidou de ti? Sim. Ele foi legal contigo? Foi. Como é que com ele tu cantou? Ai, com ele antes de vir, eu não sabia. Eu sabia que eu ia cantar, quer dizer. Ah, tu te preparou melhor daí. Porque eu afino a voz, às vezes, que eu fico um pouco louca antes. De manhã, a gente tá gravando esse programa de manhã agora, né? De manhã, assim, tava acordando também, né? Vai na aula de tarde? Vou. Tá bom. Bah, é difícil pensar numa música. Canta a mesa que tu cantou aquele dia pra nós. Tá. Tá muito afinada. Pode ir sem medo, sem dor no coração. Tá. Todos numa grande alegria. Hoje é meu dia de festejar. Meus amigos em volta, sorrindo, se divertindo. Melhor não pode estar. Hoje a festa é da Cinderela. Qual meu nome? Larissa Manoel. Todos cantam parabéns. Entre nessa você também. Quero te abraçar e comemorar 15 anos de vida com você. Dance, dance. Dance, dance. Uou, muito bom. Viu? Olha só. Depois que faz, é que é bom, né? Uhum. É isso aí. Ô, mocinha, adorei conversar contigo. E quero deixar um convite, né? Vamos deixar um convite pro meu telespectador aí, pra ele acompanhar o teu programa, né? É. É todos os domingos. Eu sempre me confundo com sábado e domingo. Todos os domingos no canal 14 da NET, aqui na Vale TV. Que hora? As duas. E aí tem reprise no sábado, tem reprise na segunda-feira, às nove e meia da noite. Tem reprise. Pessoas podem te olhar ao longo da semana também, em vários horários, só consultar a grade da nossa Vale TV, né? É, também pode olhar pelo site, que é valetvplay.com. Muito bem. Adorei conversar contigo. Sim. Tava esperando um tempão que tu vinha aqui me visitar, né? Sim. Ah, que bom que tu veio, pelo menos, né? Sim. Agora a senhora é a matriz famosa, não é fácil, essa agenda puxada aí. Sucesso sempre, mocinha. Obrigado. Adoro teu programa e adoro estar contigo também. Dá um beijo pra tua mãe e pro teu pai. Tá. Tá bom? Beijo pro Rodrigão lá. A gente conversou hoje com a Kissa, a moça Arro, a Roberta Carolina da Silva. Ah, Kids com Roberta, né? Sim. A gente vai conferir cada vez mais gostoso o programa da Roberta, cada vez melhor, aqui na nossa Vale TV. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.